Francisco Madariaga Quintela era um bebê quando foi roubado em 1977, durante a ditadura argentina. Apenas 30 anos depois, ele recuperou sua identidade. Tenho a felicidade e a sorte que a maioria não teve, de encontrar meu pai vivo e poder falar e me comunicar com ele para que contasse minha história. Vítima dos anos de exceção na Argentina, Francisco aguardou com ansiedade o veredito do julgamento, que investigou a existência de um plano sistemático de roubo de bebês de perseguidos políticos. Na sede da Associação das Avós da Praça de Maio, o rosto de Francisco é um entre os 105 netos que recuperaram a identidade. O grupo briga na justiça há mais de 25 anos pelo retorno de cerca de 500 crianças roubadas. Mas nesta quinta-feira, elas puderam comemorar. O ex-ditador Jorge Videla foi condenado a 50 anos de prisão e outro ex-ditador, Reinaldo Birnoni, há 15 anos. Outras autoridades do regime ditatorial também foram condenadas. A maioria dos casos de sequestro de crianças aconteceu na Esma, um emblemático centro de detenção localizado no coração de Buenos Aires, onde funcionava uma maternidade. De acordo com relatos de sobreviventes, as prisioneiras davam a luz encapuzadas e acorrentadas. Muitas sequer puderam ver o rosto de seus filhos.